Música Aplausos Pai do Senhor, Aplausos 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 Eu fiquei muito feliz com o convite para estar com os jovens aqui esta noite. Muito bonito ouvir os testemunhos, os jovens que de outrora estavam em outra vida e que encontraram Jesus e que agora estão andando na luz. Fiquei feliz por sentir um clima gostoso, clima espiritual. Este momento que nós nos reunimos é para a glória dele, é para que ele seja glorificado. E eu quero abrir a Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia, o livro de Josué. Eu quero usar o texto que Deus falou comigo neste final de semana e eu quero dividir com você. Josué capítulo de número 1, livro de Josué capítulo de número 1, versos 1 até o 9. Josué capítulo de número 1, verso de número 1 até o 9. Quem achou, diga a glória a Deus. Glória a Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que o Senhor falou a Josué, filho de Nú, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu servo, é corpo, levanta-te, pois, agora. Faça este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que quiser a planta do vosso pé, o fono tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio, o rio é o fralho. Toda a terra do Iseteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso tempo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei para ti. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazê-lo, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviz nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Último verso. Não mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer. Podês aceitar, dão glória a Deus. Eu já prego ao meu tempo, a gente que me conhece, que é a irmã da data. Hoje eu tenho 31 anos de idade, provavelmente ela deve ter me visto pregar com 6, com 7 anos, ali na Assembleia de Deus do Cerrado. Eu estava no Rio de Janeiro na semana passada, agora, e o irmão me convidou para pregar no Congresso, em jovens. O tema do Congresso era relacionamento com Deus versus redes sociais. Ele disse que virou uma epidemia, virou uma praga. As pessoas já não tinham mais ensaios, eram tributuados, cultos. O pastor tinha que paralisar o culto para chamar a atenção de crente, por causa de vários dados. Ele tinha que estar no inferno aí. Ele disse para dizer, olha, pastor Eliseu, eu precisava que o irmão viesse para poder falar para os jovens que Deus é melhor do que o celular. E nesses 25 anos de pregações, desde os 5 anos, os 6 anos, até hoje, os 30, 31, quando eu sou pastor de uma igreja, a comunidade evangélica, a vida abundante, de Brasília e de Diadema, e eu disse para o pastor assim, eu fiquei sem saber o que falar, eu disse, em 25 anos de ministério, de pregações, eu nunca pensei que o dia que nós estaríamos perdendo correntes sociais. Nós estamos vivendo a sociedade da mediunidade, da superficialidade. Eu ouvi o jovem dizendo assim, dizendo aqui, que a alegria, como ele era no mundo, era beber. É tão miserável isso, beber. Cair, começa a busca levantar. Ele repete, beber, cair, levantar, como se fosse uma decadência. Quando você olha para esse texto que nós acabamos de ler aqui, e a minha preocupação é com essa geração que está dentro da igreja, que está inserida na igreja. Essa geração que aceita Jesus, e muitas vezes não sabe o que está fazendo dentro. Essa geração que resolve por Jesus, resolve aceitar, resolve porque o clima da igreja é bom, o ar-condicionado da igreja funciona, o ventilador funciona, mas quando chega a dificuldade, ele desiste. Quando chega a prova, quando chega o momento de fazer o teste do discipulado, ele não apreende. Ele disse assim, é muito difícil, é complicado demais, é nossa, não. Eu estava dizendo para a minha igreja agora, no final de semana passada, disse assim, bom, se não existisse o inferno, você iria crente? Você seria crente se não existisse o inferno? Você adora aqui hoje, porque você ama a Deus acima de todas as coisas, ou você adora com medo de ir para o inferno? E quando você olha para esse texto, você percebe que há um hiato, há um silêncio, há um negócio meio estranho no ar. Nós estamos falando aqui de dois homens, um que já cumpriu o seu papel, que já fez a sua história, que já fez o que tinha que fazer, e ficou no meio do caminho. Imagine você ser liderado por Moisés, Moisés é um homem que fala com Deus, frente a frente, cara a cara, um homem que quando você tem que olhar para ele, você tem que colocar a mão no rosto, ele tem que colocar um velho no rosto, porque brilha o rosto de Moisés. Aí você olha como é que ele fica, olha, rapaz, o nosso líder, ele tem tanta comunhão com Deus, que a gente não consegue nem olhar para ele. Ele simplesmente se insola em cima de uma montanha, num monte, e quando ele vem, ele vem com as tábuas da lei, e estenda com o dedo de Deus. Ou seja, é um líder que está acima da média. Qual é o líder hoje que você tem que, nossa, é muita glória, não, hoje você conversa normal. Ou seja, Moisés tinha algo que, muitos líderes não têm, nunca terão. Ele tem intimidade com Deus. Imagine você ser guiado por Moisés, um homem que pega um pedaço de paro, estende a mão sobre o mar, e depois passa um vento, um maciado, e ele empurrou assim, vamos para, a vitória é nossa. 3 bilhões de pessoas, olha assim, esse camarada é cheio. Você viu o que ele fez? Ele colocou assim a vara lá, o negócio abriu, e agora nós vamos, vamos embora, lá do outro lado, todo mundo crampando a vitória, todo mundo acredita que Moisés, vai colocar o povo na terra, porque os sinais são evidentes. O homem fala com Deus, face a face, estende a mão sobre o mar, e ele fala com Deus, daqui a pouco vem, vem manar, ele fala com Deus, o povo está, está abrigo lá, porque quer água, ele fala com a rocha, rocha, mina, água, o povo está com fome, vem com a dorniz, não sei para onde, e todo mundo come, aí você fala assim, esse aqui é o carro, vamos chegar lá, vai arrebentar tudo, está na nossa frente, satanás, capeta, demônio, porque esse camarada que está na frente aí, vai, o homem enorme, o homem enorme, e ninguém tem condições de enterrar ele, porque o próprio Deus sobe com o corpo, não é frustrante, Moisés foi embora, como não, quem é, quem é isso, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele aparece, ele some nos 40 dias, 60 dias, daqui a pouco ele volta, passa 10 dias, estou falando que Moisés, já era o que lhe dá, rapaz, aquele homem que estende a mão, falava com Deus, não sei o que, e tá, tá, e pegava lá, a salva da lente, já foi, não, não foi, quando o povo cai em si, que Moisés não está mais, e agora? Cadê o referencial? Cadê a base? Cadê o homem que diz assim, vai acontecer, acontece, o homem que diz, Deus vai fazer assim, faz, esse homem simplesmente, desaparece, aí você diz, e agora? Quem é que vai assumir, o negócio aqui? Irmão, se você acha que 10 crentes, 15 crentes, seu filho de 2 anos, Deus filho de 3, dá problema, imagina 3 milhões de gente, irmão, atribuado, no deserto, o camarada chega com o gato dele, ó Moisés, o gato está dando problema aqui, com a tenda, não sei de quem, aí Moisés, nós estamos, vamos orar, vamos buscar Deus, vocês são muito atribulados, volta lá para a sua tenda, daqui a pouco ele sai, entra outro, sai, o meu jumento também, está caminhando, estou com fome, não sei o que, são 3 milhões de gente, quando aquele homem desaparece, quando aquele homem sai da história, quando aquele homem cumpre o seu papel, simplesmente o povo, se sente ósseo, todo mundo simplesmente, olha para um lado, olha para o outro, e agora, o que nós vamos fazer, porque Deus nos prometeu, para a gente sair lá do Egito, que nós entraríamos na terra, já morreu metade de gente, aqui no deserto, e até agora, essa terra, não aparece, porque aquele povo, que saiu do deserto, do Egito, Deus fez o favor, de enterrar eles do deserto, eles duvidaram, eles foram incrédulos, Deus consumiu com eles, e disse assim, olha, parece que a bola aí, cai para o Josué, não é? É você, porque sabemos aí, que Deus antes de levar Moisés embora, falou que tinha escolhido você, e aqui eu quero falar, de algumas características, de uma geração, que vai ficar com bastão, e aqui eu quero falar, de uma geração, que tem muito que fazer ainda, mas não sabe, como fazer, uma geração, que amanhã vai estar aqui, pregando, discipulando, batizando, mas até agora, não sabe, o que é ser crente, vida de Josué, primeira coisa, só para você refrescar, sua memória aí, ele não se afastava, da tenda, onde Moisés, falava com Deus, êxodo capítulo 33, e o verso, de 11, diz que, Moisés, que Josué, não, outra palavrinha, aqui, mais forte, do que eu não, você vai encontrar, a raia do 33, nunca, se adaptava, da terra, não, aquela presença, esporádica, que você sente, no congresso, chore, amanhã, você está morto, de novo, não, não é aquela coisa, esse dante, que arrepia, o, nossa, eu estou sentindo, como se Deus fosse uma droga, assim, que arrepiasse, isso, e amanhã, a tua vida está a mesma coisa, é totalmente diferente, a Bíblia diz, que aquele homem, valorizava, profundamente, a presença de Deus, e ele nunca, se apartava, de onde a presença, de Deus está, e o que nos falta, irmão, não é técnica, o que nos falta, não é microfone, o que nos falta, não é um ventilador novo, o que nos falta, não é a pintura da igreja, muitas vezes, o que nos falta, é a presença, você percebeu, que quando nós, não temos a presença, quando nós alcançamos, esse nível, de relacionamento, a nossa palavra, é vazia, o nosso louvor, é chato, o nosso culto, é agosto, tudo é chato, nesse dia, eu fui pregar, uma igreja, cheguei, um pouco, cheguei, estava todo mundo, enraifado, mandou tudo, 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 aí eu leio, passou aqui, uma briga, que é uma igreja, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer, da minha vida, que é uma igreja, as irmãs, estão no pé de guerra, que será, porque a irmã, queria uma, uma decoração, não sei, da monte, o fulano, professou, não sei de quem, de montar, todo mundo, juro, aí eu falei, se fecha, você vem, vamos embora, como que nós, vamos adorar, se eu estou com a raiva, gravado, ele não veio para gravar, ele vem ser gravado, o outro veio para fazer, esse jeito, essa flor não é assim, quem foi que comprou? A gente esquece, que o que temos, de mais precioso, aqui dentro, é a presença, Deus, a construção, salvo, e quando nós, estamos vazios, tudo, nos entomada, eu vou embora, já, pode ir, irmão, pode ir embora, logo, vai, aproveita, quando nós, não temos a presença, de Deus, tudo, nos ente, aquele homem, ele tinha uma coisa, aonde Moisés, estava, falando com Deus, Moisés, estava lá, dentro da tenda, e Deus falava com ele, e Moisés, falou assim, isso mesmo, Jeová, pode falar, o que é, o povo é atribulado, eu sei, eu sei, nós vamos resolver, e Moisés, e Josué, estava do lado de fora, só lhe escutando tudo, ele sabia, que aquela tenda, tinha algo diferente, ele sabia, que naquele lugar, existia uma presença, que podia mudar a vida dele, nós estamos vivendo, uma aparência, nós estamos vivendo, um evangelho de aparência, um evangelho, que a gente aparenta, que é uma coisa, eu sofro, como é que é você, por dentro, como é que é a essência, do que está aí dentro, porque Deus, não está preocupado, com a aparência, Deus está preocupado, com aquilo que está aí dentro, Deus está preocupado, com aquilo que você é, e não, aquilo que você tem, aquele homem, simplesmente, a Bíblia diz, algo interessante, nunca, se apartava, da tenda, três coisas, eu fiz aqui, primeiro, ele tinha constância, segundo, ele tinha permanência, terceiro, ele conseguia resistir, ao sentimento de saída, porque o nosso problema, é constância, nós temos oração na igreja, todo dia, das oito às nove e meia, das oito às nove e meia, das oito às nove e meia, da manhã, das oito às nove e meia, de domingo a domingo, das oito às nove e meia, aí o irmão, eu falei, pastor, é sete dias de oração, é sete dias de oração, das oito às nove e meia, ah, mas eu domingo, domingo, é aquele domingo, que eu quero dormir, até meio dia, dorme, a vida é sua, o sono é cedo, o dor é cedo, eu não preciso saber, eu não obrigo ninguém, não fazer nada na igreja, você quer fazer? Ah, eu vou te cobrar, porque você falou que quer fazer, mas até então, você não é obrigado a nada, não, não adore a Deus, por obrigação, não faça a obra de Deus, por obrigação, não sirva, por obrigação, faça de coração, faça de alma, porque quando você chega aqui, e fazia de coração, Deus lá dos altos, você vai assim, ah, vou derramar a sobrevida dele, olha como a alma dele, está feliz, olha como a alma dele, o nosso problema, é a inconstância, pastor, agora estou fazendo inglês, agora estou fazendo inglês, passa três meses, você encontrou um rapaz, eu já, pastor, olha que está difícil, quando a professora, quando a professora, sai do inglês, estou fazendo espanhol, que espanhol é mais fácil, e lá onde eu preciso, lá é melhor espanhol, depois de três meses, você encontra o cidadão de novo, e aí meu jovem, já, o espanhol também é pior do que o inglês, vou fazer o balé, e agora vou fazer balé, porque vai no meu corpo, vai dar uma silhueta na minha cintura, ele não sei de quem, ele vai fazer o balé, depois passa cinco meses, e aí queridão, é, resolvi fazer musculação, balé, vai no joelho, vai não sei de o que, sabe o que é o nosso problema, é que a gente começa uma coisa, e logo parta, a gente começa a fazer um negócio hoje, amanhã, a primeira dificuldade que aparece, é, eu acho que Deus está me dando um sinal, o problema nosso é esse, Deus não precisa de crentes de ocasião, Deus não precisa de adoradores de finais de semana, Deus não precisa de adoradores de meses, vou adorar para a minha copa, eu vou adorar, eu vou me ensinar com o fervor, na copa do mundo, então a minha alma vai estar mais alegre, então Deus não precisa de adoradores, do mês da copa, Deus simplesmente precisa e conta, com aqueles que são tiais, a vantagem de Josué, é que ele nunca se afastava, ou seja, não era qualquer coisa, que tirava e tal, hoje eu não fujo, hoje eu não quero, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não sei, nunca se afastava, e o nosso problema é constância, segundo permanência, ninguém resiste mais uma mensagem de 40 minutos, de meia hora, está me chamando, está me chamando, 10 minutos, quantos minutos já foi? 10 minutos, meu Deus, foi duas horas, nossa, 8h20, nossa, o nosso problema é permanecer, Deus fazia para mim e para você hoje, permaneça, permaneça na minha presença, porque quando a janela do céu se abrir, ninguém vai impedir, o que Deus vai fazer na tua vida, está me chamando, mas o problema é que a gente namora antes, quer casar amanhã, e descansar o mês que vem, não Deus, agora tudo em culpa, aqui, que tem caro de gêmeos, foi aconselhado, mesmo no nosso, não Deus, culpa de vida, aconteceu a casa 8, 8 meses, não deu, o que aconteceu, não é difícil, permaneça, eu vou adiantar aqui, porque esse negócio também está igualzinho, Jesus lá no céu, quer buscar ele já logo, segunda coisa que eu ouvi certo de Josué, Josué tinha exemplos, acima da média, para ele inspirar, eu quero fazer uma pergunta para você, na mente de Josué, qual era a pessoa mais importante para ele, depois de Jeová, na terra, Moisés, Moisés era o que irmão, uma pessoa que vivia acima, quais são os nossos heróis aqui, quem são as pessoas que a gente admira aqui, jogador de futebol, fulano, fulano é um máximo, você viu, isso como ele bate na bola, a gente tem camarada, quando ele pega a bola, ele vai te chamar, esse cara vai ganhar, os nossos exemplos irmãos, estão abaixo da média, é por isso que a nossa nação, é uma nação de gente, mentira, estamos correndo na frente da televisão, uma vida simplesmente em você, em direção, a gente corre uma alegria, um entretenimento vazio, com isso, colocamos a bandeira na porta de casa, soltamos os rojões, fazemos o meu sei de quem, amanhã, a tua vida é a mesma coisa, são duas horas de sofrimento, de uma alegria passageira, os nossos heróis, jogam a bola, transformam-se em sacerdotes, transformam-se em nicos, o campo de futebol, se torna um lugar religioso, e todos nós adoramos na frente do altar, o exemplo de Josué, era um homem que tinha profunda comunhão, Deus está dizendo para mim, para você hoje, comece a olhar pessoas, que vivem acima da média, para de ficar se comparando, com gente miserável, para de ficar se comparando, com gente dedica o crime, para de ficar comparando, com a tua vizinha, endemoniada, que não tem que compreender, para de ficar olhando ela, e fazer comparações, com esse crime, não, você tem coisa melhor, para você preparar, melhor, eu me lembro que a irmã Maria Augusta, a mãe da Jane, eu tinha uns 8, 9 anos, aquelas mulheres, do Silvio de Ação, do Silvio de Ação, para mim, era quase Deus, a irmã Maria Augusta, a minha mãe, a irmã Tereza Arruda, a irmã Isabel Ventura, a irmã Maria José, sete horas da manhã, aquelas mulheres, estavam de joelhos, tomaram, elas só levantaram, dez e meia, eu me lembro que uma vez, eu falava, mãe, por que a senhora me leva, para a igreja, minhas irmãs vão para a escola, eu ficava no banquinho, levava carinho, aí eu ia brincar com o carrinho, cansava, dormia, deitava, ficava rolando, debaixo dos bancos da igreja, e eu falava, mãe, por que a senhora, a hora tanto, por que essa demanda, a hora é tanto, só que tem uma coisa, se você chegar, para a irmã Maria Augusta, e se assistir a irmã Maria Augusta, ai, a irmã Maria Augusta, eu tenho uma causa, aqui na justiça, eu tenho uma causa, no hospital, eu tenho alguém doente, eu tenho que fazer uma notífera, se morar, eu poderia contar, no dedo, os dias, aquelas mulheres, tinham acesso vivo, ao céu, eu lembro, eu tinha sete, oito anos, e eu olhava para elas, aquelas irmãs, que tinham, joelho marcado, quando elas levantavam, elas cantavam, dois minutos da árvore, que aquilo tremia, e a igreja do céu, elas saiam, naquele piratilhinho ali, antigamente, era tudo favela, andava naquele lugar, elas antes de entrar, na casa das pessoas, o diabo antes, já estava lá, as irmãs levantaram, não provaram, que estava caindo por terra, agora, em nome de Jesus, quantas anos eu fiz, agora você acha, que meu exemplo, é uma triste novela, meu exemplo não, meu exemplo está vindo, acima da média, são mulheres que, você não tem noção, do que Deus faz, para aquele que se entrega, todo o tempo, você passa na televisão, aí você chega aqui, e fala, Deus, me usa, usa para quê? você passa cinco horas, está vendo, dessa missária, de Facebook, aí você chega aqui, me usa, Jesus, me usa, na tua obra, tem que amanhã, É Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus está te chamando, aqui hoje, começa a subir, os degraus, da excelência, começa a subir, o degraus, de uma vida, com significado, está na hora, de nós tomarmos uma posição, está na hora, de ficar parando, de ficar ensaiando, e fazer, vamos fazer, vamos chegar, isso é o que, Deus está enfapado disso, planejamento, lança, lança aqui, passam seus anos, a folha, fica amarela, do planejamento, e aí, aí Deus vai olhar, cadê o planejamento, querido, vamos fazer, estou cansado, estou velho, casquei, tenho filho, posso, faz 25 anos, que eu faço, o que eu estou fazendo agora, eu só faço isso, por 25 anos, só, trabalhei, eu estou aqui, eu me colocou, uma congregação, uma igreja para cuidar, cuidado de igreja, que ele vem chorando, eu chego aqui, vamos lá, junto, 25 anos, fazendo a mesma coisa, como é que você, seu bem, como é que você, caçou, como é que você, pensa no futuro, meu futuro, está na eternidade, meu futuro, está sentado, num alto, e sublime trono, meu futuro, é aquele que é, aquele que é, é aquele que é, e quando nós estivermos, atrelados, e vamos ao materialismo, a ganância, a ambição, a inveja, querendo conquistar, aquilo que não é, para você conquistar, tem coisa que não é, para você conquistar, tem coisa que é, para outras pessoas, conquistar, não você, aí você fica, numa luta em glória, gastando energia, gastando tempo, sufocando os outros, para um projeto, que não é seu, aceita o teu chamado, hoje, eu não quero, você ganha o dinheiro, eu espero que você, ganhe almas, o dinheiro, vai ficar aqui, depois, as pessoas, ficam aí, o morro, pega, desculpa, pega, mas você tem que, ganhá-lo, você tem que, buscar, a presença de Deus, terceira coisa, para terminar, um texto aqui, existe, tem muita coisa, aqui para fazer, terceira coisa, para terminar, você precisa, se relacionar, com gente, que lhe conduz, a grandeza, duas coisas, você precisa, aprender, sobre relacionamento, aqui, primeiro, primeira lei, do relacionamento, com quem você, se relaciona, mostra, quem você é, segunda coisa, com quem você, se relaciona, mostra, onde, você quer chegar, não adianta, você questionar, porque a sua vida, não vai, não adianta, você questionar, porque as coisas, não estão acontecendo, do jeito que queria, comece a olhar, quem, ou com quem, você quer, começar, a observar, com quem você, está dividindo, os projetos pessoais, eu nunca consigo, não sei porquê, eu não vou, eu sei, eu estou com a minha vida, amarrada, qual é, os relacionamentos, de Josué, Moisés, andava ali, e eu quero dizer para você, uma coisa, Josué, fez algo, que ninguém, fez, porque os teus relacionamentos, te levam, um patamar, tão grande, de excelência, que você se torna, alguém, que faz coisas, que ninguém, consegue fazer, foi Moisés, que colocou o povo, na terra prometida, quem foi, quem começou, foi quem, o Moisés, só que a glória, de pisar na terra, prometida, nós entramos, quem foi, que fez, Josué, quando você fala, de Eliseu, e Elias, não tem como falar, de Elias, sem falar de Eliseu, você percebeu, que uma coisa, com um, com a outra, você percebeu, que um conjuga, o outro, quando você fala, Elias, você fala, se Eliseu, quando você fala, Eliseu, você fala, Elias, por quê? No momento, mais especial, da vida de Elias, quando ele estava, sendo levado ao céu, Eliseu, estava ali do lado, são os seus relacionamentos, que te levam a grandeza, são os seus relacionamentos, que vai você, viver a vida, acima da lei, e quando você, tiver um convite, que é sem fofoqueiro, miserável, filho das trevas, você não vai para lugar nenhum, começa a se relacionar, com gente, que não há Deus, você olha, em perfil, e o jovem assim, não sei, eu caí, você caiu, porque, há um sabonete no chão, você escorregou, e você não sabe, como é que era, aquela moça, aquela moça, é fó, mas, então, sai desse demônio, como é que você, vai continuar, um relacionamento, que vai te destruir, irmão, como é que você, vai se envolver, com alguém, que vai te levar, para a vida de derrota, aí depois, você desculpa, sempre, o diabo, o diabo, o diabo, meu Deus, o diabo, como é que eu tenho raiva, de um diabo, como é que eu tenho raiva, com quem você, confunde, eu quero que você saia daqui hoje, dizendo assim, eu preciso morar, eu sei, que essa mensagem, não está fazer nem ruim, o diabo, ele está clicando, a boca, ele está vivendo assustada, mas, eu quero que você, sair daqui hoje, consciente, o evangelho, o evangelho, o evangelho, é o evangelho, te, eu te informei, o evangelho, é motivação, o evangelho, é a mensagem, é a tua ajuda, o evangelho, é o Augusto, o evangelho, é o Roberto, é oなく, o evangelho, é você, você pensa, você alimenta, o evangelho, é você chegar na cruz, fala assim, o meu ego está aqui, O Senhor é peito! As minhas vontades, os meus desejos, tudo aquilo que não presta! Eu entreto aqui agora! O Evangelho é você chegar aqui dentro e ouvir coisas que você não quer ouvir mas que tem uma capacidade de mudar a tua história! A gente fica com medo de... Para ofender, para ofender, um dia passou pra ser Não fale inferno não, que eu to trabalhando na mente do Todo, e falei que não tem inferno Ele, ele crava um bloqueio e o camarada vai sem bloqueio para o inferno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL